Bom, foi com satisfação que eu participei desse encontro de discussão sobre a política externa brasileira e em síntese a minha reflexão como historiador baseado na experiência de inserção internacional do Brasil foi no sentido de que é necessária uma boa relação do Brasil com os países desenvolvidos porque é dos países desenvolvidos que vem, por exemplo, tecnologia, que vem capital de investimento mas tradicionalmente a nossa política externa foi em relação aos países desenvolvidos foi uma política pragmática e eu chamei atenção para esse ponto ou seja, ela nem foi de submissão de alinhamentos automáticos exceto em alguns momentos pontuais que apenas são exceções que confirmam a regra e também foi de busca de autonomia mas de uma busca de autonomia pragmática, ou seja, de não confronto com as grandes potências ou seja, a política externa brasileira, os elaboradores executores da política externa brasileira no passado tiveram a sapiência, vamos dizer assim, de perceber qual era o limite da ação da autonomia de tal forma que não confrontasse a grande potência e eu dei como exemplo o caso da Argentina que cometeu os dois erros ou seja, no final da década de 40 colocou-se numa posição de enfrentamento com os Estados Unidos e teve perdas políticas e econômicas posteriores por essa posição e nos anos 90 adotou uma posição exatamente a contrária ou seja, de alinhamento total e incondicional aos Estados Unidos e com isso também não ganhou nada então basicamente a minha participação foi no sentido de chamar a atenção de que há um erro políticas de confronto e que não há uma, hoje, não há uma justificativa geopolítica, econômica ou cultural para uma posição brasileira no contexto internacional que trabalhe com a lógica de um confronto norte-sul e sim que deve-se valorizar as relações com o sul e também com o norte basicamente foi isso